Mãe, escolhida para guardar dentro de si o dom da vida, escolhida para cultivar com carinho as sementes do futuro, escolhida para dar à luz aquele pequeno ser que durante todo o tempo irá simbolizar o que há de mais importante e precioso em sua existência, escolhida para ser capaz de viver e de sonhar, de aprender e de viver, de proteger e de mudar, de dizer e de calar, de sofrer e de lutar, de vencer e de acreditar, de sorrir e de chorar, de sentir e de se emocionar, de saber o que é amar, escolhida para ser capaz de tudo, até mesmo do impossível, por aquele que com muito orgulho irá chamar de filho, a DL Boulos deseja a todos um feliz dia das mães.